Desde que veio para o Brasil, Speed está vivendo e parece que esse homem está em todos os lugares do Brasil. Foi trollado na favela, saiu em resenha com MCs famosos do Brasil, o tempo todo ao lado do Luva de Pedrinho. E até no Flamengo, esse homem conseguiu aparecer, esse homem rodou o Brasil inteiro em, sei lá, três dias. Fez cinco minutinhos de porrada, sem perder a amizade com o Luva, mas ele quis desafiar uma mulher e levou uma só. Bora conferir isso aí, dá uma moral, curtir no vídeo. E vídeo de futebol, vídeo de qualquer coisa todos os dias aí. Pega o braço, pega o braço, Gabi. Próximo!